Aô, mulher velha, tô aqui, Elisandro, sou fã demais, mulher, por causa de você, se arroja o cigarro, bebê, quero mandar pro meu amigo Sondrinho da cidade de Matão, meu amigo Adriano, meu amigo Jardel de São João de Manteninha, especialmente ao meu amigo Danoninho de Praia Grande, se bora menino, mandar também pro meu sogro Elias, e pra Julinha também, lá de São João de Manteninha, segura! E te prende a ele, nunca foi, amor, e te prende a ele, nunca foi, paixão, você tá presa nele pelo compromisso, Não pelo desejo do seu coração É hora de rever melhor nossos conceitos Você tem que largar de vez esse sujeito Pra que ficar fingindo assim, mentindo pro seu coração Larga desse cara agora, é a solução Não quero mais te dividir, preciso de uma decisão Quem tá me cobrando isso, é meu coração Se for pra nós ficar assim, desculpe tô saindo fora A minha mala já está pronta Desculpe, mas tô indo embora Um abraço com meus amigos Marcos e Mateus Segura nos teclados, Bruno, segura! O que te prende a ele, nunca foi, amor, E te prende a ele, nunca foi, paixão Você tá presa nele pelo compromisso Mas não pelo desejo do seu coração Hora de rever melhor nossos conceitos Você tem que largar de vez esse sujeito Pra que ficar fingindo assim, mentindo pro seu coração Larga desse cara agora, é a solução Não quero mais te dividir, preciso de uma decisão Quem tá me cobrando isso Quem tá me cobrando isso, é meu coração Se for pra nós ficar assim, desculpe tô saindo fora A minha mala já está pronta, desculpe, mas tô indo embora Quem tem paixão, quem tem paixão Quem tá me cobrando isso, é meu coração Não quero mais te dividir, preciso de uma decisão Ninguém tá me cobrando isso, é meu coração Se for pra nós ficar assim, desculpe tô saindo fora A minha mala já está pronta, desculpe, mas tô indo embora 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 Desculpe, mas tô indo embora